José Lerós apitou mesmo o jogo de Alvalade. O conflito entre a Paf e o Sporting tinha terminado horas antes. O árbitro do Porto acabou por fazer um bom trabalho. O Sporting realizou uma das melhores exibições da época. Dominou o jogo por completo. Van der Straten teve uma noite de muito trabalho. O número 1 do Marítimo, com um punhado de boas defesas, evitou que a derrota fosse mais pesada. No Sporting, Duchar deu nas vistas. O argentino foi o melhor jogador em campo. Este excelente lance individual merecia a melhor sorte. O intervalo, entretanto, chegava com um empate a zero. No início da segunda parte, o Marítimo desperdiçou uma excelente oportunidade de golo, mas ninguém aproveitou a passividade da defesa do Sporting. O minuto 7 foi fatídico para os madeirenses. Rui Óscar derrubou Simão e viu o segundo cartão amarelo. Na marcação do livre, Nuno Valente marcou o primeiro golo do jogo. Van der Straten ainda deteve o remate de Beto, mas nada pôde fazer para evitar a recarga de Nuno Valente. Três minutos depois, o jogo ficou sentenciado, com o segundo gol do Sporting apontado por Jordanova. Mais uma vez, o guarda-redes belga do Marítimo não teve a ajuda necessária da sua defesa. O Sporting poderia ter marcado mais golos. Bino deve ter deixado a barra daquela baliza, menos tinta. Perto do final, Crepão primeiro e Bino depois não conseguiram marcar. O jogo terminou logo a seguir, 2-0, vitória justíssima do Sporting.